Agora presta atenção você que é pai, mãe ou responsável por alguma criança. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil aqui em Goiás foi prorrogada para o dia 27 de novembro devido a baixa procura. Em Goiás são 900 postos de vacinação. O número baixo preocupa a Secretaria Estadual de Saúde já que a doença é muito grave. Ana Vitória tomou as gotinhas que vão garantir a proteção contra a poliomielite. A doença causa a paralisia infantil e em casos graves leva à morte. Eu acompanho o caderno, sempre faço todas as vacinas dentro do período, só que a campanha acabou passando. A minha sorte é que ela foi prorrogada e eu vim aproveitar. O Vitor, de dois anos, também estava na fila para tomar a vacina contra a polio. A mãe dele aproveitou a folga no trabalho para levar a criança até o centro municipal de vacinação. Eu vi passando no jornal o que estava tendo a campanha e eu resolvi trazer, porque é uma vacina importante, né? É para cuidar da saúde mesmo. A vacina contra a poliomielite vai ficar disponível nas salas de vacina do Estado todo até o dia 27 de novembro. A campanha foi prorrogada por conta da baixa adesão. Até agora, 58% das crianças com idade entre 12 meses e menores de 5 anos foram vacinadas, quando o ideal é uma cobertura de 95%. As coberturas vacinais, ao longo dos anos, elas vêm em quedas significativas, não só para essa vacina, mas também para outros imunobiológicos. O que se verifica, infelizmente, é que as pessoas têm diminuído a busca por essas vacinas, e um dos pensamentos é que as doenças não existem mais. Então, tem-se a falsa segurança que não precisa se vacinar. Porém, o que está nos retratando atualmente é o retorno dessas doenças. Um caso claro a ser citado é o do sarampo. É uma doença que nós não havíamos há um bom tempo e ela retornou aí, registrando o caso no ano de 2019. Para os pais que estão com receio de levar os filhos até os postos de saúde por conta da pandemia de coronavírus, a gerente de imunização esclarece que as unidades estão seguindo os protocolos de segurança necessários. Hoje, no estado, nós temos mais de 900 salas de vacina. Lembrando que, para esse momento, todas as unidades foram estruturadas e os profissionais capacitados para receber todos os cidadãos de forma segura. Lembrando que, mesmo nesse momento de pandemia, é importante que os pais levem seus filhos para vacinar e aproveitem a oportunidade também para atualizar o cartão vacinal do adulto.